Música Oi, 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 oi Olá, youtubiano, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer um tratamento Tratamento? Tratamento da Truss Uma linha de tratamento capilar E tá uma bagaça, olha só Música Mas nós vamos mudar, ele Trans é 10, está sendo o número 1 Em Miami, nos Estados Unidos A empresa tá vindo pra lacrar Nossa, então deve secar Nossa, um pouquinho, hein? Babadeira, babado Babado? Babado E qual vai ser o primeiro passo? Nós vamos laburar com o shampoo de clínica Que é uma limpeza amniônica Básica, pra não assim Abrir tanto a cutícula Que já está aberta devido às times E aí, nós vamos mostrando passo a passo Música Você é oi, meus amores Oi, meus amores E você já é assim, um youtuber mais servida, né? Meus amores Hoje eu estou cuidando da youtuber Agatha Braga Linda, maravilhosa Essa gata que eu conheci aqui no salão Através da sogrinha dela Que eu amo de paixão Vamos lacrar nesse cabelo Vai tratar esse cabelo Ela vai poder ficar rosa, azul, lilás Quarte químico nunca mais Você viu? Só com o shampoo deep clean Como já solta Já começa pelo shampoo do tratamento As redes sociais Vocês vão com tudo aqui na descrição Tudo aqui, ó Na cara dele Aqui, ó Eu lembrei Gente É que eu sou assim Um pouco mais confortadinha, né? Mas eu vou me soltar Vai poder correr Livre, leve E solta Gata! Chama tudo você de Agui Então vamos pro shampoo Passamos Segundo passo Número dois Proteica Agora nós vamos pro amino Isso é apaixonante Cheiroso Depois que nós distribuímos Todo o amino Aí nós vamos entrar Com a prancha Que é a lavadeira Repor toda a queratina No fio Estamos prosseguindo no passo a passo Estamos com a prancha agora Com o complexo reconstrutor Única prancha no Brasil Igual Brogueirinha Única prancha no Brasil Que pode ser feito isso Que é a vapor Que é com tratamento É a única prancha A gente também que tá aqui Com a nossa assistente Tem que ir aí, Ingrid Estamos aqui Cabelo tratado Hidratado E pra finalizar A gente aguenta Deixamos lá Os termos necessários E finalizamos Com o Protector Plus Que é o protetor De cabelo Que é o Finish Blush Arrasou Na rua é santa Mas em casa É maluca É impossível Não se apaixonar Agora eu quero ver parar De cabelo De cabelo de nariz A preta Era mais que chiqui pineta Malagueta Tá viciado no chazinha Que tá preta Agora vai comendo De cabelo de nariz De cabelo de nariz Automaticidade ao fio Diminui a porosidade Deixo o cabelo com a textura Macia Leve Com brilho Arrasamos E você tem bastante coisa também Dessa marca, né? Sim, temos toda a linha De tratamento Todos Pra todo tipo de cabelo Pra escova Pra cabelos oleosos Pra cabelos com volume Tem todo, todo Toda uma manutenção Pra poder seguir esse tratamento Se vocês acham que ele é fraco, gente Olha o tanto de certificado Que ele tem aqui 70 certificados Com 4 de nível internacional Não é mole, não Só tem cara de novinha Quem quiser chegar no seu salão Como que faz? Localizado na rua Itapira 269 Santa Rosão Santa Bárbara do Oeste Santa Bárbara americana Nova Odessa Toda a região Ele vai postar uma foto Mia no Instagram dele Então vocês vão achar essa foto Vão comentar Vim pela Ag Daí eu vou tentar anotar Todo mundo que comentou Naquela foto Eu vim pela Ag Ah, e outro detalhe Sigam a página Porque vamos estar sempre Com novidade Sempre ele vai fazer Alguma coisa no meu cabelo A gente vai fazer Uma transmissão ao vivo Se a gente for mudar o cabelo Vocês vão ser aprendendo a saber Antes de eu postar o vídeo Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa um Like Se você gostou pra caramba Você compartilha Se inscreve no canal Se você não for inscrito Até o próximo vídeo É isso Um beijo Tchau Bang, 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 bang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Tchau, tchau. Tchau, tchau.